Nesta segunda semana de agosto, o Sindicato Rural, juntamente com o SINAR, está promovendo um curso especial de panificação. E os alunos, nesta etapa, já estão bastante animados. Bom, a gente vem em parceria com o SINAR, o Sindicato Rural, na realização dos eventos. É semana aqui com panificação, e a gente trabalha com a finalidade que quem participa dê continuidade. Numa produção de escala comercial ou para consumo próprio, mas que continue a produção, o que foi aprendido. Hoje os alunos vão aprender quais etapas? Hoje, como é o primeiro dia de aula prática, a gente iniciou ontem com teoria, hoje a gente trabalha somente com massas de pães. Pão salgado, pão doce, pães de batata, de cenoura, com alguns legumes. São aprendizados que eles podem levar também, comercializar, mostrar para a família? Essa é a finalidade, a gente trabalha com o desejo que elas deem continuidade, né? Então, que aprendam e que futuramente fabricam para o comércio. As receitas são básicas, não é somente técnicas, então assim, sempre o segredo de massa é sovagem. Então, tem que ter paciência, tem que ter tempo, mas é bem fácil, bem próximo para qualquer pessoa. Então, digamos assim, aprendendo o básico hoje, pode pegar esse conhecimento e adquirir também outras receitas? Com certeza, pode até modificar as receitas, que são as básicas, né? Então, a partir de uma receita você acaba criando outra, é só usar a criatividade e colocar a mão na massa. Como é que está o empenho dos alunos aqui hoje? Elas são animadas, né? Vamos ver até sexta-feira como vai ser a desvoltura delas. Estou aprimorando, né? Porque eu já faço em casa. E aí eu falei, professor, meu pão não está dando certo. Aí eu vim para aprender, né? Fazer direito que eu faço para consumo só. Fazia para vender, mas agora estou fazendo só para o consumo. É uma habilidade a mais que está ganhando, que pode voltar também a vender os pães. Com certeza, com certeza. E aí eu vou saber mais, né? Agora eu vou saber direitinho as receitas, vou ter as postilas para fazer tudo certinho, né? As receitas. Vai ser aprimorar mais o meu conhecimento. E o que está sendo mais fácil e o que está sendo mais difícil nesse curso? Está tudo legal. Não tem nada difícil. O que a gente já tem o conhecimento, né? Só pesar mesmo os ingredientes, que a gente não tem o costume de pesar em casa, coloca tudo a olho, né? E aí a gente pesa tudo. Não tem nada difícil. Nada melhor do que um pãozinho quentinho saindo do forno com um cafezinho, né? Com certeza. Quando a gente pode comer, né? Quando não pode, tem que ficar só com o cheirinho. Esse curso aí está sendo muito especial, né? Um grupo bom, companheiros, o professor excelente. Aprendendo muito mais coisas que um pouco a gente já sabe, né? Vai aperfeiçoando, no caso. Amando esse curso. A senhora já fazia pão em casa ou ainda não? Fazia sim, mas como a minha família diminuiu muito, eu pouco faço, mas eu gosto de ajudar um pouco os amigos, sabe? Então, é uma distração. É uma experiência a mais, um aprendizado a mais, que pode levar para outras pessoas também, né? Certeza. A ideia é essa, né? Expandir o conhecimento no caso da panificação. A gente está aprendendo, né? As coisas. A gente fazia em casa, não dava certo, mas a gente ponhava tudo na louca, assim, né? E aqui a gente aprende tudo certinho, o peso, né? Do sal, o açúcar, a água, essas coisas, né? Aí as coisas saem certas, né? Eu faço pão em casa, mas meu pão não fica batumado e agora eu vou descobrir o porquê, né? Que é alguma coisa a mais que eu ponho, né? Mas eu quero ver se eu aprendo muito aqui, sabe? Se Deus quiser, eu já fiz de conserva. Fiz aquele outro de artesanato ali e fizemos um de embutido. O embutido eu já fiz. Fiz cinco quilos de carne de porco em salame, sabe? Com beleza. São conhecimentos que a senhora pode levar, inclusive, comercializar. Sim, se a gente quiser comercializar, pode, né? Mas eu, que nem eu, penso assim, se a gente já souber fazer pra gente, já é muita vantagem, né? Que daí você vai fazer uma coisa já bem feita, né? Que nem eu fiz, pensei, meu Deus, só se um pouquinho de sal vai ficar sem sal, né? Depois fica seis horas lá descansando até doze horas. Fica uma beleza, menina. Fica uma beleza, menina.